Olá pessoal, estamos de volta com mais uma dica aqui em relação ao manejo nutricional de vacas É fundamental um bom manejo nutricional para que as vacas venham para ir com um bom escório corporal E o manejo nutricional pré-parto vai depender muito do escório corporal da vaca nesse pré-parto Então eu vou dar aqui algumas dicas sobre suplementação pré-parto, vai depender do escório corporal da vaca Vacas com escório corporal de 6 a 7, ou seja, vacas que apresentam no período seco um escório corporal de 6 a 7 Antes do parto, essas vacas que estão com escório corporal de 6 a 7, que seria um escório muito bom Só um pasto vedado com sal mineral, com ureia, já resolve o problema dessas vacas Então a estratégia para vacas que no pré-parto, antes do parto, em torno de 60 a 90 dias antes do parto Estão com bom escório corporal, é um pasto vedado mais um sal mineral com 20 a 30% de ureia Já resolve esse problema Já vacas que nesses 3 meses antes do parto estão com escório corporal 5 Ou seja, já está com escório corporal mais fraco Para essas vacas você vai ter que fornecer um proteinado de baixo consumo, um proteinado de seca Então vai ser o pasto vedado mais suplemento proteinado de seca de baixo consumo Consumei de 1 a 2 gramas por filho de peso vivo Já vacas que... Já vacas com escório corporal 4 nesse pré-parto Ou seja, 90 a 10 anos do parto estão com escório corporal 4 Já é uma situação mais complicada ainda Vaca já está com escório corporal ruim Nesse caso aí vai ter que ser um pasto vedado Mais um suplemento proteico energético 0,3 a 0,6% do peso vivo Para poder recuperar o escório corporal dessa vaca Então, quanto melhor o escório corporal da vaca no pré-parto O pré-parto eu estou falando de que? Em torno de 90 dias antes do parto De 90 a 100 dias antes do parto 90 a 100 dias antes do parto previsto Vacas com escório corporal 6 a 7 Só pasto vedado mais sal mineral com ureia Vacas com escório 5 Vai ser um pasto vedado mais um proteinado de seca de baixo consumo 1 a 2 gramas por filho de peso vivo Já vacas com escório corporal 4 Vai ser pasto vedado mais um proteico energético Que você vai ter um consumo um pouco maior Em torno de 0,3 a 0,6% do peso vivo Para recuperar esse escório corporal Vacas muito magras, escório 1 a 3 Não é viável economicamente você suplementar para reprodução Você tem que repensar o seu manejo Porque ela vai ter que ter um ganho de peso muito grande Você vai ter que fazer tipo um semi-confinamento para essa vaca Para poder recuperar o escório corporal dela Então já fica meio... Já começa a questionar A viabilidade econômica De suplementar vacas com escório tão baixo Você tem o escório 1 a 3 E se você deixou sua vaca chegar no escório corporal de 1 a 3 É porque o seu manejo de pastagem, manejo intuicional Está muito ruim Você precisa rever todo o seu manejo Toda a sua divisão de pastagem Ou até mesmo reduzir a carga animal Porque está faltando capim E vacas com escório acima de 8 Vacas muito gordas Apenas um pasto vedado com sal mineral com ureia Ou até um sal mineral sem ureia Para que ela possa perder um pouco de peso Para que ela entre no escório 6 ou 7 Porque vacas que parem muito gordas também é ruim Vaca parem magra é ruim Porque não vai ter reserva energética para mobilizar E vaca que parem gordas também é ruim Porque vai dificultar o parto Vai trazer uma série de problemas Essa foi mais uma dica sobre suplementação de vacas no pré-parto Um abraço e até a próxima dica Tchau